Depois que a Maria Leal entrou, cantou, dançou, arrasou, arrasou, a Maria Leal arrasou, não tem receio de dizer o que quer que seja, como é que tu vês estes comentários que ela teceu em relação a Andréia Silva? Relativamente aos comentários da Andréia, eu por acaso tive a oportunidade de uma vez e foi por uma causa anormal conhecer a Maria, porque ela ficou parada no meio da estrada e eu por acaso é que lhe tive de dar boleia, a Maria é uma pessoa extremamente divertida. Tiveste de dar boleia? É verdade, estávamos a caminho de uma presença, cruzámos-nos ali porque aquele carro... Também ia para a presença? Ela ia para outra e então cruzámos-nos ali, foi giríssima, a Maria é uma pessoa super, super bem disposta e não é nada aquilo que as pessoas pensam, não é aquela parva, entre aspas, que as pessoas pensam, ela é super divertida, muito bem disposta e eu acho que aquilo, as críticas que ela começou por dizer à Andréia, não eram más, só que depois aquilo caiu mal, caiu mal. Eu própria não concordei, eu própria não concordei, porque acho que... Com aquilo que ela disse em relação à Andréia ou com o jeito ou com a forma como ela o fez? Eu acho que aquilo caiu mal, acho que foi a forma como ela o fez, quer dizer, foi descabido, não havia contexto nenhum para aquilo ter acontecido. Por que ela foi tão dura com a Andréia? Talvez tenha alguma opinião formada acerca da Andréia, ou então possa ter dito aquilo, a Maria é uma pessoa que diz as coisas, diz, e muitas das vezes eu rimo, porque a Maria diz as coisas às vezes sem pensar e sem maldade, sem malícia. E a questão é que assim, a Maria pode ter dito sem intenção de causar este rebuliço, não é? Mas da forma como disse, é normal que a Andréia tenha ficado magoada e eu compreendo-me muito bem. E como é que viste a postura da Andréia? Ela decidiu simplesmente afastar-se e não comentar? Era a postura que eu teria, era a postura que eu teria, não comentaria, são opiniões, e ficaria magoada também, mas são coisas que se resolvem, não é? Mas olha, que ela animou a casa, ela tem que me ensinar aqueles truques, e aquela lapdance, ela faz coisas, aquilo é do demo, ela tem que me ensinar, não aquilo, se calhar é por isso que eu estou solteira, eu tenho que me ter mais técnica na coisa. Pois é isso, tu agora estás solteira, não é? Maior tempo, é verdade. Eu já disse, tens que ir para o Lavantop, olha, nós vamos continuar, e acha que encontra o amor na televisão, aquilo é uma ilusão. Nunca digas nunca, nunca se sabe o que é que pode acontecer.